E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis, começando esse vídeo pra vocês já no cardio galera, porque essa semana finalmente chegou a semana de atropelar o pobre louco, cavalo, tenente Breno e companhia limitada. Lembrando galera que é o seguinte, eu acabei de subir no campeonato sul brasileiro, onde eu fiquei em segundo lugar na Classic Physique, nas duas categorias que eu subi, em terceiro lugar na Mense, então acabei me dando muito bem na Classic cara. Eu quero até aproveitar esse campeonato que vai ter agora, dia 17, que é o Favela Classic da Growth, pra realmente testar o shape e ver como vai funcionar alguma estratégia. Então hoje você vai acompanhar comigo todo o meu dia, tá? Tudo que eu tô fazendo. E essa semana eu vou soltar vídeos pra vocês aqui no canal todo dia também, mostrando a semana de finalização, ou seja, o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo. Hoje, por exemplo, são 45 minutos de cardio, tô quase completando já. O ideal da Escada é realmente eu ficar suado, e hoje eu tenho que beber 9 litros de água e também 4 gramas de sal, tá? Ou seja, já voltou tudo normal. Ontem foi um dia que eu tive mais livre, o Gocanóis falou assim pra mim, Leves, pode comer o que você quiser na dieta e tal. Acabou que eu comi só fora da dieta mesmo, um docinho, um chocolate, algumas coisas assim, e filé parmejana. Então eu acabei comendo bem, comi bem, cara, comi bem. Deu pra aproveitar depois do campeonato ali com a Bárbara. Mas, agora já tá no foco total de novo, galera. Então se você vai acompanhar essa minha semana de finalização, vai acompanhar como que tá o shape, vou treinar com o cavalo, com o pobre louco, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, que a semana tá só começando, eu tô muito animado, tô muito motivado. Só que mais do que motivado, tem que ser disciplinado. Como eu falei pra vocês, eu poderia simplesmente ter acordado ali, falado, ah não, meu shape já tá bom, já competi. Pô, realmente, tipo, como eu já competi, se eu fizesse uma dieta mais ou menos, até sábado eu seguraria o shape bom, entendeu? Mas eu quero evoluir, cara, eu quero melhorar, quero progredir de um show pro outro, quero progredir desse ano pro ano que vem. Então eu não vou sair do foco não, não vou sair do plano não. Vamos pra cima, galera, deixa o like, se inscreve no canal, solta a vinheta aí, bora pro vídeo. Música Ai, foi. Nossa. Uh, cardio pago, fiz até mais. Fiz 52 minutos de cardio, morri. E cara, falando a verdade pra vocês, tá, galera? Vou até botar a câmera aqui e falar pra vocês. Olha isso aqui, velho. Muito suor, muito cansado. E aí eu até às vezes fico me perguntando, pô, será que vale a pena fazer isso, cara? Porque final de ano, correria, tanto de coisa pra fazer, vou ficar, pô, cuidando de shape, preocupando com o abdômen, trincado, com o pé, não sei o que. Cara, vai muito além disso. Só de eu ter acordado de manhã hoje pra fazer meu cardio, já ativei meu dia, já comecei. É disciplina, cara. A disciplina que você aprende na musculação, a disciplina que você aprende fazendo cardio, a disciplina que você aprende fazendo dieta, você leva pra tudo, cara. Então, você começa a estudar mais, você começa a se dar melhor no seu trabalho, você começa a ler um livro a mais, você começa a ler algumas páginas. Foi assim comigo minha vida toda, cara. Entrei na musculação com 14 anos de idade que minha mãe me obrigou a entrar na academia. Então, eu fui obrigado, cara. Só que aquela disciplina ali, aquela obrigação fez eu criar algo na minha mente que fez eu virar realmente uma pessoa produtiva em todas as áreas da minha vida. Então, por isso que muita gente fala, pô, Lélis é um cara de sucesso e tal, mas tudo que eu tenho é constância. É fazer o que tem que ser feito todos os dias, cara. Entenda isso. Quando você entender que, pô, não é o que você quer fazer, é o que você precisa fazer, cara, sua vida vai mudar. Você vai acordar e falar, não é que eu quero fazer cardio, eu preciso fazer cardio. Mas você tem que entender por que você está fazendo cardio também. Pô, eu estou fazendo cardio porque ele vai melhorar meu sistema cognitivo, meu cérebro, meu oxigeno é melhor. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo cardio, eu já anotei tudo que eu tenho que fazer no dia. Eu peguei meu bloco lá do iPhone, que tem um aplicativo que chama Reminders, ou Tasks, não lembro como é que é, mas é o Tarefas. Eu coloquei uma lista de tarefas que eu tenho que fazer no dia, já listei um tanto de coisas que eu nem lembrava que eu tinha que fazer. Isso já tira a ação do seu córtex pré-frontal, ou seja, você vai ter que pensar menos no que você vai ter que fazer durante o dia, entendeu? Então, cara, automatiza os seus processos, faça as suas coisas e não escute críticas destrutivas de quem não construiu nada. Cara, todas as pessoas de sucesso que eu conheço são disciplinadas. Cariane, Muse, Balestrin, até o pessoal da Growth todo, cara. Tipo, não tem uma ali que não é disciplinada. Então, faça por você, esqueça os outros. Eu, quando eu comecei, eu fazia por mim esses vídeos que eu fazia aqui no canal, cara, dava mil views. Às vezes nem mil views, cara, eu não tô nem aí pro número de pessoas. E sim pro que eu tô fazendo. Então, se importe com a qualidade do que você tá fazendo e vai pra cima, velho. Você vai conquistar seu sonho, eu tenho certeza, velho. Eu sou só uma pessoa normal. Muitas vezes você tá me vendo aí e fala, pô, é o Lelis, o cara é... Tem não sei quantos milhões de seguidores, o cara tem academia, o cara é dono de empresa, o cara tem VL Treino, VL Coaching, inclusive, assine o VL Treino, link na descrição. Mas, cara, eu sou só uma pessoa normal. Eu não tenho nada de mais, eu não tenho nada de especial, nunca fui melhor em nada. Eu só pego e faço o que tem que ser feito. Então, faça isso, cara. Tem algo a fazer? Pega agora, senta essa bunda na cadeira e faz. E agora, bora pra casa tomar banho e fazer a primeira refeição do dia. Alguns momentos depois... Cheio do caso, tomei um banho e preparo minha primeira refeição agora, que será apenas proteína, tá? São quatro claras, dois ovos inteiros. Eu vou colocar aqui com um grama de sal, porque hoje o meu sal é pesado, são quatro gramas. Na verdade, são 0,8 gramas de sal, né? Aqui vão dar cinco sachezinhos desse aqui. Muita gente me pergunta o que eu faço com a gema do ovo. Galera, infelizmente, eu jogo fora. Até porque agora, nessa fase, tipo, não tem absolutamente nada que dá pra eu fazer com a gema. Ah, Lelys, mas faz bolo, mas faz essa receita, faz não sei o quê, tem proteína. Eu sei que tem proteína, eu sei que tem gordura boa, ômega 3, ômega 6, ômega 9, mas... Eu não posso comer, cara. E se eu ficar guardando, vai desperdiçar, eu vou ter que jogar fora. Então, assim, realmente não tem muito o que fazer agora nesse momento. No off-season, eu costumo aproveitar todos os ovos, mas agora não. Então, vou fazer esse ovo aqui, ó. Lembrando ali, ó. Frigideira, já joguei o óleo de spray da Growth, que é um óleo antiaderente, custa nem 20 reais lá no site, cara. Você faz o quê? Você balança, eu não vou jogar de novo pra não colocar excesso, né? Mas ali, ó, a frigideira, ela fica toda untada, tá vendo? Com spray, você gasta pouco óleo, não adiciona tanta gordura, praticamente nada de gordura que adiciona no óleo, e não gruda na frigideira. Então, fica a dica aí pra vocês, vamos fazer esse ovo. Ficou pronto, olha só que maravilha, galera. Café da manhã. Aqui, igual eu falei pra vocês, 4 claros, 2 ovos inteiros, virou um omeletão lindo, maravilhoso. Deixa eu tentar experimentar aqui. Tá bom. Hum! É, tá um pouco sem sal, mas o sal é contado no dia, né? Então tá bom. Primeira refeição, hein? Vambora! Feliz Natal! Galera, só pra me deixar de mostrar pra vocês, a Bárbara que tá cozinhando aqui pra gente agora, ajudando bastante, ela fez aqui esse arroz. Não vou usar muito não, porque na verdade já é pouca arroz. Por exemplo, a minha refeição de agora são só 130 gramas de tilápia e 100 gramas de arroz. Então é só isso, tá vendo? Dá pouquinho, eu peguei até um prato menor, pra isso aí que tem um pouquinho mais de comida, mas as refeições vão ser bem pequenas agora, bem reduzidas até sexta-feira, pra gente tirar toda a retenção aí, secar mais um pouco e depois começar a encher. E é isso, né? Tá fazendo também um brocolinho pra gente. Olha que maravilha. Tilapinha. E bora comer a segunda refeição do dia. Olha, tá bonito com os troféus ali. Ficou bonito os troféus? Muito troféus. Vamos mostrar pra galera, velho. Olha aí, galera, colocamos os troféus aqui, ó. Acho que eu nem mostrei pra vocês que... Esse aqui, ó, tá vendo que a cor é diferente? Não sei se tá dando pra ver no vídeo, mas esse aqui e esse aqui, eles são diferentes. Eles são os que eu conquistei lá no Sardinha Classic, que foi no ano passado, que foi com o Cariani, que ele era meu coach. Terceiro lugar, número 803, Vitor Almeida. Aí, ó. Agora foi o terceiro lugar que eu tô feliz, cara. Esses quatro aqui, ó, são com o Gorgonoid Coach. Top 2 na Classic, top 3 em Mins Physique, top 2 Classic, top 3 em Mins Physique. Vou trocar a ordem aqui, mas, enfim, ficou bem bonito. E agora, vamos treinar, né, velho? Agora tem até motivação, pô. Você tá a cor dele, ó. Vou treinar, já vou ver os troféus que eu ganhei essa semana pra motivar. Como eu falei pra vocês, nove litros de água. Eu já tô bebendo a água. Isso aqui vai ser a minha quarta garrafa. Tô indo pro quarto litro de água, praticamente. Então ainda falta... Já não, falta muito. São nove. Não bebi nem metade. E já tá indo muito da hora, né? Então, já tá mais na metade do dia. Não, ainda não. Não, tá de boa. Antes de treinar, um scoop do Raze, que é meu novo pré-treino favorito. A dosagem, galera, é de um scoop e meio. Mas sempre que eu tô mais de boa, tipo, sei que eu tô com energia, eu tô tranquilo pra treinar, eu tomo um scoop só pro meu corpo não se acostumar e ficar sempre sensível às substâncias ali. Ou seja, cafeína, vetalanina, taurina. Betalanina nem tanto porque ela funciona de forma crônica, mas enfim. Eu gosto de tomar dois scoops de pré-treino só quando eu tô muito cansado, tipo, um dia de trabalho e um treino de perna, por exemplo. Que aí eu sei que vai fazer efeito. Então, por enquanto, um scoop. Tô indo treinar. Não sei se eu vou encontrar alguém lá na área 51. Pobre, louco, cavalo. Acho que tá tudo dormindo até agora. Eu tenho certeza, velho, que eles estão dormindo, esses vagabundos. Eles gostam de treinar de noite, né? Tenho certeza. Eles estão treinando muito tarde. E é isso. Vamos lá. treinar de Growth treinar na área 51. Vou filmar uma coisinha do treino pra vocês. É isso. Lembrando que o Reis, galera, você consegue comprar lá no site da Growth, direto da fábrica, tá? Ele, inclusive, eu acho, eu, na minha opinião, ele é um pré-treino melhor do que o Incennet, tanto em questão de ingredientes, quanto em questão de estúdio. Ele é mais barato. Olha que doideiro. Então, vai lá no site da Growth, usa o cupom LEGS pra experimentar seu pré-treino Reis, aumentar seu pump, disposição e energia nos treinos. Tá bom? Você é retardado, por acaso? E aí, galera, eu cheguei pra treinar, tive uma boa surpresa. Mano, salve aí, pai. Cheguei pra treinar, eu fiquei até mais animado do que eu te vi aqui, velho. É bom, mano, porque toda vez que eu venho na área 51, não tem ninguém, velho. É só eu, mano. Dá até uma deprê, pai. Você fala, não, um lugar top desse, só eu aqui, mano. Tipo, tem nem graça, tá ligado? Tem dia que tô sozinha aqui, velho. De noite. Não, você fica assim, ah, não, mano. Mas de noite, beleza. Mas durante o dia, viado. Você fala porra, cara, tipo, 3 horas da tarde, mano. Você era pra tá bombando. É o som de qualquer maroma que tá assistindo. Todo mundo tá assistindo aqui e queria tá aqui, imagina. Isso que é doido, velho. Doido, é bem forte. E às vezes a gente desanimado de treinar no lugar que a galera daria o sangue pra tá treinando. E a gente também, se a gente tivesse do outro lado. Porque a gente já teve do outro lado assistindo a galera, acompanhando o pessoal. Mas o pouco a gente lembra disso, aí vem o ano. Exato. Porque às vezes eu tô desanimado, eu lembro, mano, não, pô. Eu sempre sonhei pra aqui. Isso é louco, meus ídolos, tá tudo aqui, pô. Aí eu... Dá um ânimo, cê, porra. Então vambora, pobre louco. Tô fazendo costas também. Já vendo que o pobre louco tá fazendo costas, eu tenho que até pegar mais pesado, né, velho? A gente não vai subir na mesma categoria, mas se ele ganhar a categoria dele e eu ganhar a minha, a gente vai no overall. Vai no overall. Se Deus quiser, nós vai virar. Vai subir na mens também? Não vou. Por quê, viado? Sobe na mens? Porque o trabalho vai subir na mens. Aí vocês tão fazendo complô pra não atrapalhar o outro. É. Ah, entendi. Vocês tão fazendo esqueminha. Vou deixar a mens pra ele. Vou deixar a mens pra ele. Ah, cavalo aí, ó. Ele tá falando que se ele fosse, já era, meu irmão. Você ia ser arrebentado. E aí, galera, olha lá, 51 agora fazendo o cardiozinho. Eram só 20 minutos que eu tinha que fazer pós-treino, mas eu fui olhar a distância, velho. Tava quase dando 2km. Falei, vou fazer 2km. Isso aí eu deixei a inclinação maior, a velocidade um pouco menor, que aí eu consigo aumentar a intensidade do meu cardio e cumprir meu objetivo, que é suar, principalmente, tá? Pra eliminar a água e também pra acelerar o metabolismo. Cardio pós-treino é muito bom, galera. Não faça cardio antes do treino, porque antes do treino você vai estar gastando o seu glicogênio, ou seja, a energia que você tem disponível no seu músculo, que era pra você gastar na musculação, você vai estar usando no cardio. Isso é contraproducente. Você tem que gastar toda a energia que você conseguir na musculação e aí sim, quando acabar, você faz uma atividade como o cardio, que você consegue manter, mesmo com o estoque de glicogênio mais baixo, aumentando sua lipólise, que é a queima de gordura. Foi isso, finalizou. Acho que já deu 2km, vou fazer 25 minutos. É sempre assim, né, cara? Você começa o cardio, ah, não vou fazer não, que preguiça, não sei o quê, aí você faz 10 minutos e fala, ah, vai 15. Faz 15, ah, vai 20. Vai 20, ah, vai 25. E você vai fazendo. Então só começa, cara. Toma um pontapé inicial na sua vida. Não espera chegar ano que vem. Começa agora, não espera chegar segunda-feira. É agora. Pega essas coisas aí agora, cara. Faz um cardio. 15 minutos, 20 minutos que seja. Nunca tira da sua cabeça. Antes feito do que perfeito. É melhor você vir fazer um treino, ok, um treino nota 3, nota 4, do que você não fazer nada. É melhor fazer 20 minutos de cardio do que não fazer nada. Porque seu corpo tem que responder os estímulos que você dá pra ele. Então vambora. Finalizando o cardio. Daqui a pouco é feição pós-treino. Segue a preparação. Vamos pra cima, galera. Bora, tô muito focado. Tô cansado, claro. Ainda tô, mas bem focado. Tem um cara que tá todo dia lá na academia e tá pegando menos peso que a minha tia-avó. Chega todo agoniado pra ficar inchado porque vai sair no feriado pra dançar forró. Ele diz que a marombada chega junto e chama de presunto se pode furto a gravedo sem dó. Se tá zoando, todo mundo ainda quer reclamar. Para de pegar no meu pé, tá pra cá. Então viu uma menina se apaixonou, adicionou...